Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Bom dia, povo de Deus, bom dia, boa segunda-feira, dia 25 de setembro de 2022 Está indo embora, pastor Vamos abençoar o povo que está aqui, amor Nós abençoamos você e sua família Em nome de Jesus, bom dia Abençoamos esta semana Pedindo a Deus uma semana de muita paz, de muita saúde Uma semana onde Deus responda com vitória os seus pedidos Em nome de Jesus Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu pastor Bom dia, minha preta Vamos falar sobre unidade Sobre união Isso é muito importante na vida da gente Sabe irmãos, às vezes a gente fica percebendo o seguinte Isso acontece também em nossas vidas Qual é? É que muitas vezes a gente se apega a muitas coisas pequenas E quem pega muitas coisas pequenas Fica com as mãos ocupadas Para tomar posse das grandes As pequenas coisas Uma briguinha aqui, uma conversinha ali Você acaba desprezando aquilo que é mais importante Isso é uma grande verdade E na minha vida, na sua, na vida da pastora Nós temos que aprender a ter uma visão Pedindo a Deus que nos dê uma visão espiritual Para vermos as coisas grandes Nas pequenas coisas Porque a unidade é algo muito importante Na vida de cada um de nós Quando há unidade Todos são beneficiados e ganham As pessoas unidas conseguem fazer muito mais Do que pessoas trabalhando sozinhas Claro A pastora gosta muito de cordão de três drobras Exatamente É mais difícil de quebrar É verdade E Deus nos criou para sermos unidos com Ele E com as demais pessoas A unidade é importante na igreja, na família Nós somos todos membros do corpo de Cristo E esse corpo precisa marchar unido E quando a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo Está falando que a nossa família faz parte dele Veja aqui Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 O Deus que concede perseverança e ânimo Dê a vocês um espírito de unidade Segundo Cristo Jesus Para que com o só coração e uma só voz Vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Você veja, por exemplo Nós nos acostumamos no passado Quando tinha os carros de boi Quem lembra disso? Muitos bois puxando um carro Em meio a subidas Em meio a muita lama A toleiro Aqueles bois marchavam levando aquela carga Porque todos estavam puxando em um sentido só Mas quando um se rebelava Parava tudo Assim é nas nossas vidas Quando você está vivendo em unidade As coisas funcionam Tudo anda Tudo dá certo É por isso que é importante estar unido É importante não ser uma pessoa Que tem dificuldade de relacionamento Porque tem pessoas que tem dificuldade Elas mesmo criam situações Para não se relacionar com as outras pessoas Não porque fulano é diferente de mim Mas ninguém é igual Deus não criou ninguém igual 1 Coríntios 12 Versículos 12 e 13 Ora Assim como o corpo é uma unidade Embora tenha muitos membros E todos os membros Mesmo sendo muitos Formam só corpo Assim também com respeito a Cristo Pois em um só corpo Todos nós somos batizados Em um único Espírito Aleluia Que é judeu Que é grego Que é escravos Que é livres E a todos nós Somos dado Beber de um único Espírito Aqui Deus está falando da unidade Do Espírito Santo Aleluia O Espírito Santo opera em todos Independente da sua cor Da sua raça Verdade Independente da sua posição social Independente da sua intelectualidade O Espírito Santo opera em todos Porque Ele é Deus Então eu não posso achar Que eu mereço mais de Deus Do que outra pessoa Não Nós somos o corpo de Cristo E o corpo aqui A mão Os dedos todos de tamanhos diferentes Mas todos têm utilidade Todos juntos formam a força A mão agarra firme Porque todos os dedos se fecham E se apoiam para poder segurar Assim é nós Com a família Com os amigos Com os nossos relacionamentos Quando marchamos juntos Temos mais força Vamos ler aqui Efésios 4 Versículos de 4 a 6 Há um só corpo e um só Espírito Assim como a esperança Para o qual vocês foram chamados É uma só Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos E em todos Aleluia E para todos Glória a Deus Ou seja, Deus Não é Deus apenas De algumas pessoas Não é Pai apenas De algumas pessoas Deus para todos Ele é Pai de todos Ele nos criou para isso Você pode até Ter diferenças Em comportamento Em cor Em cabelo Em raça Mas o seu Deus É o mesmo Aleluia O Deus do japonês Do chinês Do coreano O Deus do hindu O Deus do russo Do ucraniano É o mesmo Deus Dos brasileiros Ele não muda Ele quer unidade Aleluia Ele quer que seus filhos Vivem em união E essa união Tem o apoio dele Aleluia Veja Filipenses 2 1,2 Se por estarmos em Cristo Nós temos alguma motivação Alguma exortação De amor Alguma comunhão No espírito Alguma profunda Afeição E compaixão Complete a minha alegria Tendo o mesmo O mesmo modo O mesmo modo de pensar O mesmo amor Um só espírito E uma só E uma só atitude Para conservar Para conservar Eu me adaptei Eu me adaptei Eu me adaptei No meio deles Para poder falar Do meu Jesus Porque se ele fosse Aleluia E não o sal E não o sal Para salgar E a luz Para encandear Acima O dia do Senhor Jesus Qual é o dia Do Senhor Jesus É o dia Que o Senhor Jesus Virá Para arrebatar A igreja E Deus está dizendo Que ele quer A igreja dele unida Ele quer a igreja dele Marchando No só sentido Jesus Cristo Disse o que Ele disse Que reino dividido Não prospera Ele disse Que quem marcha Dividido Não vai para frente Então Se existe Essa afirmativa Do nosso Deus É para a gente Marchar unidos Entendendo que Eu tenho uma opinião Fulano tem outra Outro tem outra Mas nós se vimos O mesmo Deus Por isso que existe Tantas correntes teológicas Tantos pensamentos Diferentes a respeito De Deus Mas Deus continua Sendo Deus E nós vamos orar agora Aleluia E a nossa oração Vai ser uma oração Por unidade A nossa oração Vai ser para dizer Pai Aleluia Nós sabemos Que o Senhor Deseja Que seus filhos Sejam unidos Todos Num só propósito Que o Senhor Quer seus filhos Unidos Para falar Do teu amor E nós pedimos Pai Que o Senhor Coloque Sua mão poderosa Sobre nossas famílias Para que não haja Divisão No meio dos nossos Deus Para que teus Filhos e filhas Encontrem Um no outro A alegria De viver Em comunhão Perante o teu Santo Espírito E vivendo em comunhão Com o teu Santo Espírito Que a gente Aprenda a Deus A suportar As diferenças E a compreender O teu real amor Sobre todos nós Pai Mantenha a unidade Da família Mantenha a família Unida A família Marchando firme Pai Para no final Deus Todos saírem Ganhando Todos saírem ganhando Porque Deus É a tua presença É o teu amor Que nos faz fortes Unir-se Senhor É algo que o Senhor Quer A união do esposo Com a esposa Dos pais Com os filhos Dos avós Com seus netos Dos tios E sobrinhos A união Da família Então Pai Une toda a família No só propósito E abençoa Todos nós Abençoa Deus Os dizimistas E ofertantes Desta obra Teus filhos E filhas Pai Que com amor No coração Fazem a tua obra Junto conosco Abençoa os que tem Votos e propósitos Todos que desejam Abençoar a tua obra E todos que oram Por ela Abençoe Deus A família Pão da vida De perto e à distância Abençoe nossas Moderadoras Abençoe a todos Que fazem conosco A programação Da Rádio e TV Pão da vida É o que pedimos Paisinho Em nome de Jesus Cristo Amém 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 papai Glória a Deus Unidade e união Para vencer Aleluia Nosso coraçãozinho Olha a união Forma o coração Beijou Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouquinho O pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus E o pastor Chico Chagas Com o Coto no Lar Espírito Santo Glória Você é minha ovelhona E você? Minha plantinha Amor pastor Fica na paz Obrigado irmãos Deus abençoe Até daqui a pouco Em nome de Jesus Beijou Oh glória Oh glória Amém Amém Amém